Música Fala pessoal, bem vindos ao canal GamesOn E hoje eu estarei trazendo algumas curiosidades sobre o God of War 4 Que foi anunciado aí na E3 deste ano, 2016 Bom, encontrei uma notícia no site do Tecmundo No qual mostra algumas curiosidades que podem ter sido passadas despercebidas Pelos jogadores, tanto no gameplay que foi transmitido, quanto nos vídeos do Youtube Então eu vou mostrar aqui para vocês, segundo o que eu encontrei no site do Tecmundo A primeira coisa que a gente encontra é as botas de Hermes conquistadas por Kratos Ali no God of War 3 Foi uma das relíquias que ele conseguiu com muito esforço e garra de um espartano A próxima é, deixa eu ver aqui Outro, essa imagem que está flutuando aqui Essa entidade Que não dá para se ter uma ideia do que ela seja Mas uma outra imagem que circulou na internet Que seria um vazamento Dá para se ter uma ideia do que poderia ser Vou colocar essa imagem aqui Então é isso aqui O que aparenta ser Elas são as guardiães Seria alguma coisa como o guardião dos portais do Valhalla Algo desse tipo aí Nesta imagem a gente consegue dar uma interpretada melhor Do que poderia ser Bom, aparentemente pela imagem no jogo E aqui é o mais próximo do que temos, né Aqui a gente está vendo o Kratos ainda com sua roupa de espartano Junto com sua roupa normal Ela está mais como se fosse um cinto E também, mais adiante, quando ele mata o cervo A gente pode ver uma espada Vocês vão reparar aqui nessa imagem Aqui no lado esquerdo, próximo ao machado A gente pode estar vendo ali uma espada Uma espada curta Assim, meio a um punhal O que poderia dar a entender Que a gente pode estar tendo armas secundárias no jogo Nesta imagem aqui Notem no machado Esses pequenos buracos Que dá a entender Que pode ser algum tipo de upgrade Que a gente pode estar Ganhando conforme a evolução Este upgrade pode ser para estar desenvolvendo habilidades Para, no caso, o machado Temos agora Esta criatura Que não dá muito para entender O que ela seja Ela tem ali no peito Alguma coisa azul E também ali na sua arma Asas Que parece ser um inseto Nem parece ser um Parece um inseto Alguma coisa do tipo Ele tem um na sua cabeça Algo que parece ser um capacete Não dá muito bem para entender O que seja isso Há também O troll Que ele enfrenta Um aquele bicho gigante Com chifre Que assim que ele encontra Kratos Ele diz uma frase Eu vou tentar dizer aqui Ver se eu consigo Algo como Anfi Fua Fique Fua Valhalla Segundo o site Várias pessoas Tentaram traduzir Decifrar a frase O que poderia significar Algo como Você não cruzará Para Valhalla É Então Valhalla É aquele gigante salão De Asgard Onde iria Os guerreiros mais poderosos Escolhidos pelo deus Odin O pai de todos Né Em um dos arcos Em que Kratos E seu filho passam Tem uma palavra É Enderboar Eu não sei como é que se pronuncia Eu vou colocar aqui Aí vocês veem Então O Ender Ender Algo assim Seria algo como Novamente Voar Como viver Poderia estar Se referindo Mais ou menos Como nova vida Viver novamente Algo Desse negócio aí Aqui Reparem Nessa parte branca O que no jogo Poderia ter sido Passado Despercebido Como mera neve Aparenta ser Uma serpente Se movendo Uma gigante Serpente É o que no site Diz Que Talvez Fosse A Serpente De Midgard Deixa eu ver o nome Aqui gente Pera aí Que é um nomezinho Complicado O nome da serpente É Jormungand Ou Jormungand Jormungand Creio que seja Jormungand Segundo Filho de Loki Com a gigante Angry Boda E que de quebra Tem como irmãos O lobo Fenrir E Relá De acordo com a mitologia A serpente Foi jogada por Odin Nos mares Que circulam Midgard Segundo o texto Thor e Jormungand Entraram em batalha Porém Ambos Saíram sem vida Curioso Mas é isso aí Então gente É isso Essas foram as curiosidades Que eu vi lá No site do Tecmundo Caso queiram ver A notícia original Eu vou deixar o link Na postagem Para vocês poderem Estar lendo Eu vou ficar por aqui Vou deixar o resto do vídeo Para vocês Curtirem um pouco Até o próximo vídeo Dá um like se gostou Se inscreve no canal Até mais Se inscreve no canal